Amiga, olha só como mudou a vida Quem dera fosse só eu escrever poesia E transformar o mundo em tudo que eu queria Será que nos romances os seus escritores Conhecem o amor ou são só inventores Amiga, às vezes penso se essa vida é minha Você que de repente me chegou assim Como se já soubesse o que encontrar em mim Senti o seu abraço me envolver de corpo e alma Você que de repente sabe quem eu sou Você que era dona de todo o amor Que eu tanto procuro nos romances Pela minha vida como eu te esperava Tão forte e docemente como a natureza Você não sai de dentro da minha cabeça Um golpe de amor dentro do coração Que bum 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 E de repente eu vi que já tinha cruzado A linha que nos une em um pacto sagrado E agora eu só escuto o seu coração Dizendo bum 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 Quando você me beija e não fala nada Eu fico imaginando mais uma jogada Douturas e desejos pela noite inteira E de repente tudo se descontrolava Dois loucos, duas almas tão apaixonadas No fundo já faz tempo que nos pertencemos Você que de repente me enxergou assim Como se já soubesse o que encontrar em mim Senti o seu abraço me envolver de corpo e alma Você que de repente sabe quem eu sou Você que era dona de todo o amor Que eu tanto procuro nos romances Pela minha vida como eu te esperava Tão forte e docemente como a natureza Você não sai de dentro da minha cabeça Um golpe de amor dentro do coração Que bum 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 E de repente eu vi que já tinha cruzado A linha que nos une em um pacto sagrado E agora eu só escuto o seu coração Dizendo bum 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 Tão forte seu coração dizendo bum 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 Tão forte seu coração dizendo bum 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 Um golpe de amor dentro do coração Tão forte seu coração dizendo bum 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 Você não sai de dentro da minha cabeça Você que de repente me enxergou assim E bum 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 Você não sai de dentro da minha cabeça Você que de repente me enxergou assim